Bem, amigos da RC Play, estamos aqui hoje na cidade de Silveiras, mais precisamente na Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer dessa belíssima cidade, ao lado do secretário Leandro Meirinho, conhecido aqui na cidade e também na região, para falar das belezas, dos pontos turísticos e também dos eventos depois da retomada das atividades aqui na cidade de Silveiras. Nós teremos aqui na cidade de Silveiras duas festas já programadas para esse final de semana e o Leandro vai colocar para vocês que estão aí curtindo a gente na nossa cidade, na região, sobre essas festas. Leandro, retomada das atividades, Silveiras já preparando dois eventos nesses dois finais de semana que vão acontecer, não é isso? Sim, bom dia a toda a equipe da RC Play, a todos que estão nos assistindo aqui. Vamos ter já nesse próximo final de semana, dia 6 e 7 de novembro, um evento pela primeira vez em Silveiras, o Rock em Roça Festival, que vai ser um festival de rock nos dois dias, com quatro shows, no qual também a gente vai ter no dia 6 um campeonato de best trick, que é o campeonato de skate de melhor manobra, em três categorias, todas com premiação. Vamos ter também uma exposição com 70 carros antigos, vindos da cidade de Valência e do Rio de Janeiro, né? E uma praça de alimentação montada com food trucks, com barracas, comidas típicas e também com alguns participantes que vão estar trazendo um pouco da cultura rock, cultura quick, né? Como pessoas vendendo camisetas, também vamos ter tatuadores, pessoal pulopice e toda uma estrutura com segurança, né? Palco, sonorização, banheiros para atender o visitante, né? E também o munícipe silveirense. Lembrando que esse evento é Entrada Franca, no Rancho Tropeiro de Silveiras, dias 6 e 7 de novembro. Portanto, está aí uma grande oportunidade de você, cruzeirense, pessoal da região que está nos assistindo, da oportunidade de ver e conhecer não só as belezas dessa cidade turística aqui a Silveiras, como também esses eventos nessa retomada. Parece que na outra semana tem o festival aí do Içá, não é isso? Isso, vamos ter o quarto festival da Içá. A Içá, para quem não conhece, é a formiga rainha, né? Saúva, na qual agora com as chuvas, né? E o sol. Elas saem para poder botar os seus ovos e criarem novos formigueiros e ela é considerada uma iguaria nacional. É vendida também por algumas pessoas aqui em Silveiras até para fora do país. Vamos ter a quarta edição, nos dias 13 e 14 de novembro, já a partir das 10 horas da manhã, no dia 13. Todos com música ao vivo, todos os dias. Vamos ter duas aulas shows, vamos ter a participação dos chefes Matheus Araújo, Rafa Bocaina, também do chefe Vitor Rabelo e vamos ter por volta de 20 pratos típicos feitos com a Içá, né? Estava até mostrando aqui para vocês da equipe, a gente tem pratos desde feijão tropeiro, risoto, churros com Içá, empada com Içá, cerveja artesanal com Içá. Então, vale a pena. É um evento inovador que vem fazendo bastante sucesso na região, vem traindo gente de várias cidades e a gente fica muito feliz com o resultado que vem obtendo e espera também esse ano, com a retomada, obter o mesmo resultado. Também com a mesma estrutura, para quem for vir, a Silveiras, a gente tem banheiros para atender, a gente tem segurança, a gente tem palco, praças de alimentação, com mesas, cadeiras para todo mundo e a entrada é franca também. Também no Rancho do Tropeiros. Então, vamos então para o pessoal que está nos assistindo na RC Play, né? Na região de Cruzeiro, do Vale do Paraíba e do Vale Histórico. Mais uma vez, convidar a população para esse final de semana e semana que vem já tem dois eventos marcados para o turismo e para você que queira visitar aí a cidade de Silveiras. Sim, fica o convite, todo mundo que está nos assistindo aí, venham dia 6 e 7 de novembro, Rock in Rossi em Silveiras, dia 13 e 14 de novembro, 4º Festival da ISA. Silveiras está de braços abertos aí para receber todos vocês. Muito obrigado, tá? Agradeço a todos da equipe, todos que estão nos assistindo, o espaço dado ao nosso município para divulgar o nosso trabalho, né? E estamos aí às ordens de exposição sempre que precisarem também. Portanto, aí a cidade de Silveiras esperando você que está nos assistindo para participar desses dois primeiros eventos aí depois da retomada e fomentar cada vez mais o turismo na nossa região. Conversamos com o Leandro Oliveira Meirinho, secretário de Cultura, Turismo e Lazer e Esporte também da cidade de Silveiras. Beto Ians para a RC Play.